O expediente na Ford em Taubaté segue suspenso nesta sexta-feira, enquanto a montadora revê o plano para o retorno ao trabalho de algumas atividades específicas. Metalúrgicos devem ser convocados a partir de segunda-feira para atuar na produção de peças para atender o mercado de pós-venda. Na semana que vem também a Ford inicia uma negociação com os sindicatos metalúrgicos sobre o fim das atividades da fabricante na cidade. E o pagamento do adiantamento quinzenal previsto para amanhã, segundo o comunicado enviado pelo setor de recursos humanos aos funcionários da empresa, está mantido. Agora vamos falar sobre a Ford. Não bastasse o impacto econômico do fechamento das fábricas em todo o Brasil, um sentimento de tristeza tomou conta dos fãs da marca. Agora os proprietários de veículos Ford estão em dúvida de como será a assistência da empresa a partir de agora no país. Com quase 100 anos de história, ele ainda está como novo. Esta picape Ford 1928 tem todos os detalhes preservados. Lataria, estofado, volante e até o chaveiro da Ford. Há 40 anos, tudo é muito bem cuidado pelo seu Mário, que ficou muito triste com o fechamento da fábrica em Taubaté. E é com muita tristeza que a gente está vendo a Ford sair de Taubaté, que vai trazer alguns problemas a familiares, a funcionários. Mas tudo passa e quem sabe vai ser mudado também essa ideia da saída de Taubaté e do Brasil. Vamos torcer por isso. Esta picape faz parte do CATE, clube de autos antigos de Taubaté, presidido pelo Aldo, que também faz questão de ter um Ford. Esse Escort 1998 também é um dos 400 carros antigos do grupo. Eu continuo fã da marca. Independente da Ford, se está no Brasil ou não, eu continuarei sempre tendo um Ford comigo, principalmente com esse carro aí. E para quem já tem ou pretende comprar um dos carros mais novos da marca, vai encontrar peças e acessórios, segundo o gerente desta concessionária de Taubaté. Preciso enfatizar a seguinte situação, a Ford continua forte. A Ford não abandonou o Brasil, são 102 anos de Ford aqui, inclusive foi a primeira fábrica aqui no país. Então assim, toda assistência técnica, todas as peças, continua tudo normal. Por uma questão estratégica, a Ford já havia anunciado que encerraria a produção de veículos no Brasil daqui a três anos. Mas com a pandemia, a montadora antecipou os planos. As fábricas de Camassari, na Bahia e de Taubaté, são responsáveis pela produção e montagem dos modelos EcoSport e Ford K. A empresa reforçou que devido à alta carga tributária sobre a produção e venda de veículos, considerados populares, a produção desses modelos será encerrada. A decisão será mantida mesmo com o modelo K, entre os dez mais vendidos do Brasil em 2020 na categoria, de acordo com a FENABRAVE, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Os dois carros que não são mais fabricados aqui no país seriam a linha Ford K e a linha da EcoSport. Porque a Ford está se transformando em uma linha premium, ela está se readaptando para ser uma linha premium. E esses dois carros não fazem mais parte desse portfólio de linha premium. Contando também com a nossa carga tributária, que é muito alta, então antecipou-se uma situação para que, infelizmente, fechássemos essas duas fábricas. Boa noite para você. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite.